Quantas vezes pelas ruas desartas vou E sigo o sinal de quem primeiro por mim chamou Sabe Deus a dor que o meu peito tem Como a dor que eu não conto a ninguém O que foi que eu fiz pra não poder amar E não ter alguém que goste só de mim A quem eu fizesse tudo quanto sei contar Entendo enfim direito a vida que essa sorte má Não quis me dar O que foi que eu fiz pra tanta humilhação Eu que tenho um grande aberto coração A meu Deus vai sofrer tanto assim Me ser tão infeliz O que foi que eu fiz A meu Deus vai sofrer tanto assim O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz